Cinzas! O carnaval se foi. Uma quarta-feira que o poeta cantou em prosa e verso. Mas aqui a gente ouve a bancada sim, a bancada democrática é só alegria! É isso aí, Zé! Tudo azul aqui! Tudo azul! Tudo azul! Tudo azul! É lindo! É lindo no campeonato mineiro! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Que delícia! Sobe o som pro Dada! Vamos ver! E aí! E aí! Jair Bala! E aí! Serginho! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! E hoje temos o Atlético Chapecoense, inválido pela segunda rodada da primeira liga! Vamos ver aí, ó! O Galo, ele... A imagem aí que a gente tem do desembarco lá em Chapecó, Dada! Ontem à tarde tem treino... Deixa eu ver! Deixa eu ver a animação do pessoal! Nada! Sentiu o clima? É! Sentiu o clima! Daqui a pouco a gente fala sobre o treino, tá bom? Então eu pergunto! Qual a expectativa pra este jogo, Dada Maravilha sentindo este clima? Nós entramos em campo pra ganhar tudo! Você acha que vai ser fácil mesmo pra um time reserva? Não, fácil não! Mas o Galo vai lá e dá uma traulitada, Chapecó! Então vamos lá! Olhando pra câmera... Vamos fazer... Vamos... Dada o placar do jogo... Acertando, olhando a bola de... Vamos lá! 3 a 1, Galo! 3 a 1 pro Galo! 3 a 1 pro Galo! Jair Bala! 1 a 0, Chapecó! 1 a 0, Chapecó! Não quis 2 não? O quê? 1? Não, 2... 1... 2 só pro... 2 pra domingo! Serginho! Mas hoje é 1! Olhando na câmera e dando lá o seu... 1 a 0, Chapecó! Eu vou mais além! 2 a 0, Chapecoense! 2 a 0, Chapecoense! Olha só! Ainda tem o restinho de carnaval! Ontem nós mostramos o bloco Raposama! Serginho deitou e rolou, adorou! Foi lá em Congonhas! A festa cruzeirense do carnaval! Hoje tem a festa na cidade que leva o nome do rei! São João Dello Rei Dadá! O homenageado da terça-feira antes das cinzas! Sente só! É só um pouquinho! Vai lá! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Na chegada do bloco aqui é Galo! Olha a recepção pro Dadá Maravilha! Eu tô me beliscando pra acordar porque acho que eu tô dormindo! Ele é forte! Ele é poderoso! Obrigado por estar aqui na nossa festa, João Dello Rei! Eu fico muito feliz de receber aqui! Eu quero beijar a sua festa naquele gol 71 Dadá! Viu só? Olha só Dadá! Daqui a pouco ainda nessa edição vamos ver! Toda a festa do Rei Dadá! Uma matéria super especial da Isabel! Com chuva e tudo mais, hein? No bloco aqui é Galo! Lá em São João, deu rei! E vale registrar, né Dadá? Sucesso do carnaval também em Belo Horizonte! Os blocos estão arrepiando aí, ó! Todo tipo de música, né? Alegra dos nossos fulhões aí! Teve samba, teve funk, teve Beatles, teve brega, teve pop e até rock! Show de bola no nosso carnaval, hein? Perquinho! Se eu fosse jogador hoje, eu já teria um gol lindo e maravilhoso! Carnaval de Belô! Carnaval dos Mineiros! Desceu de Rio e São Paulo, Salvador, Recife, pra ficar em Minas! Foi maravilhoso! Uma coisa divina! Que continue assim, gente! Que continue assim! A animação também é do Mineiro! Você daria nome ao gol, então! Dadá era o gol! Quem não sabe, Dadá sempre... Antes de jogar... Exatamente! Vai dar pra fazer o gol tal, tal, assim, assim, né Dadá? Exatamente! Antes do jogo, eu dava o nome ao gol! E se eu fosse jogador hoje, Jaibala, meu ídolo, eu faria o gol Carnaval de Minas Gerais dos Mineiros! Beleza! Beleza! Parabéns! Gostou, Sérgio? Isso! Beleza! Muito criativo, né? Muito criativo! E também tem uma coisa! O sucesso foi total até que os ambulantes e camelô faturaram barbaridade! É! Até o Jair montou uma bitaquinha na porta da casa dele! Tá vendendo cerveja lá, não é senhor Jair? Bebeu de novo? Só refrigerante! Ah, tá bom! Só refrigerante! Vendeu muito? Bastante! Já o Serginho não bebeu nada, né Serginho? Nada! Não bebeu! Vamos repetir, peraí! Já o Serginho, nesse Carnaval, não bebeu nem uma gotinha assim mesmo! Membrança! Até a gravata do garçom! Quando eu tava lá no Buritiço, maravilha rapaz! Paulinho Oliveira, Paulinho Oliveira... Você tava com a língua pra fora? Hein? Você tava com a língua pra fora! Com a língua pra fora! Com você a vida é mais florida! Não! É o combinado, ela vai falar assim, igual vaca! Mas ele não falou nada! Eu não falo uma coisa dessa com o chefe por 30 dias! Tá bom! Depois eu vou penar com isso aí! Só que agora é quarta-feira de cinzas, mas de fogo na bancada! Depois do intervalo, você confere muito mais! Sente só o clima! Olha aí, ó! Vamos ver! É isso aí! Tudo azul, a bancada é cruzeira aqui! Tudo verde e preto aqui! Não é isso aí que eu vou falar hoje! O programa é azul! Aqui é o programa nosso! Pois é! Estamos de volta aí com o Alteroso Esporte Jair Bala! Eu pergunto também da camisa bonita, senhor Jair! Parece que você ganhou lá ontem! Ganhei onze da Daphne, esposa do meu amigo Rafael! Ô Daphne, um beijão pra você! E um soco na cara do seu marido! Olha só! Um abração, Rafael! Você é um gente boa! É uma certa forma de reconhecimento, de carinho e prestação, né? Justamente! Então, eu vou falar uma coisa pra você! Nesse mundo, nada poderia... O que que dá data voando aí, meu Deus do céu? Não! Eu tô nadando em águas mansas ali dentro do campeonato! Ele já fica voando o programa todo! Reconhecimento, consideração, isso são coisas que tem que existir na essência do ser humano! Infelizmente, nesse mundo tem muita gente que não tem isso, né? Passa uma coisa, esquece aquela coisa toda, finge que nem lembra mais, mas tá aí registrado! E o Fred tem muita consideração, muito reconhecimento a quem o ajudou! Estou falando isso aí pra chamar uma grande homenagem aí no troféu Tele Santana do Fred ao mestre Jair Bala! Ai, que bom! Registrando esse encontro aqui, Fred! Que esse ídolo, né? De onde você começou lá também, né? Esse daqui me ajudou demais, graças a Deus! É... Amigo da família, amigo do meu pai! Nossa, o pai... Você sabe que o pai dele foi meu zagueiro, né? É mesmo? É... Dos bons? Dos bons, meu capitão! É, no 7 de setembro! Aliás, a minha zaga era de Teófilo Ottoni! Joarei de Pavão! Já acabou! Tem uma história, assim, bem bacana com o Jair, que ele me ajudou muito quando eu não fui convocado pra estar em São Paulo, e meu pai fez uma carta, o Jair, pra pedir lá o Alexandre Faria, o diretor, na época, pra conversar, pra deixar eu pelo menos treinar, e esse dia foi essa força que ele me deu, eu voltei a treinar, e por um motivo de indisciplina eu não tava treinando, e o Jair me deu a moral, me colocou pra treinar, e graças a Deus foi onde eu fiz aquele gol da Taça de São Paulo, então eu sou eternamente grato a ele e a família. A maior competência dele, porque ele é competente, sabe fazer muitos gols, não só aquele. Queria ele de volta no coelho? Eu logo quero ele no coelho, mas ele não vem, rapaz, ele não vem, tava muito caro pra nós. É, Jair, claro que foi um grande joguinho, hein? É o seguinte, foi o que aconteceu isso aí, mas o pai dele foi meu zagueiro e capitão no 7 de setembro de Juarez, certo? E minha zaga era de lá mesmo. E marcou da porra mesmo, jogou do Atlético, o Teres Santana, 1 a 1 esse jogo. Que 1 a 1? 1 a 0. 1 a 0, gol do Dadá. 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 É, que é isso, 1 a 1. Ô Jair, lembrando do 7 de setembro do Raimundo Sampaio. Na época do Raimundo Sampaio. Raimundo Sampaio foi presidente do 7 de setembro, ele não teve aquele estádio vivo. O campo do 7 de setembro tem até hoje. Até hoje. Era o Raimundo Sampaio, o Natinho, o filho dele. Então, essa época que eu comecei, e foi onde eu treinava o time, treinava o 7 de setembro e os juniores na América. Porque a América não tinha campo pra treinar, os juniores treinavam na terra, no campo de ferroviária. Aí eu treinava os meus juniores com outro profissional do 7 de setembro. Aproveitava o gramado do seu Raimundo Sampaio. A atilha do Galfrede tá faltando aí, né? Falta, falta, falta. E nós estávamos conversando, ele falou, ele falou, não para não, meu filho. Não vai parar não, porque quando estiver aí, você vai fazendo esses gols todinho, que estão acabando o centroavante. Aí eu lembro que eu vi na internet hoje, eu estava comentando com você, né, Dada? Exato. Sobre a crônica do Tostão na internet, ele fala exatamente do centroavante. É a falta de centroavante. Estão acabando com o centroavante, que os centroavantes estão sendo marginalizados, e eu estou muito satiado com isso também, mas a culpa é dos próprios centroavantes. Agora, os cimes estão jogando com todo mundo lá atrás, e fica o centroavante lá sozinho. Sobre a gente, 10 minutos. Pelo amor de Deus. Não dá. A gente vê hoje no futebol brasileiro, a maioria dos centroavantes que estão se destacando são acima de 30 anos. São poucos. São poucos. São poucos. Eu conversei com o Fred esse dia lá, não conheço isso aí. Até aquele menino que está no Ceará, cara do Fluminense. Magno Alves. Magno Alves. Menino? 37 anos. 37 anos. 37 anos e está fazendo um gol. Exato. O Fred está aí fazendo um gol. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Falei do Ricardo Oliveira do Santos. Ricardo Oliveira também. Olha, vou te contar. Agora, esses esquemas que estão fazendo aí, estão matando o centroavante. Tem que jogar com três lá, com os caras lá na frente, para encostar no centroavante. Tem que encostar, todo mundo vem buscar, toma chocolate, toma aqui de ladinho. De ladinho, de ladinho. Eu li no jornal do Estão Falando, a falta de centroavante. Eu vou ser sincero, eu fiquei tão satiado que eu quase chorei. Porque eu tenho uma frase que digo, o futebol tem nove posições e duas profissões, goleiro e centroavante. Eu valorizando o centroavante e o goleiro, e agora estão desmoralizando o centroavante. É, mas... Mas, de qualquer maneira, eu confio no centroavante. Fresi, não deixa a peteca cair. Não. Os grandes treinadores hoje... Não deixa a peteca cair. Não deixa não. Fresi, não deixa isso que nós estamos falando. Esses caras não podem parar. A maioria dos treinadores hoje prefere um time de toques rápidos sem o centroavante fixo dentro da área. A gente vê isso no Cruzeiro, tanto que o Abla está no banco. E a gente vê isso com o Tite na seleção brasileira. Ele não tem um centroavante fixo. É um flutuante. Ele joga com o Neymar e Gabriel Jesus, que não são um centroavante. Quando você tem qualidade, quando você tem qualidade, você pode fazer. Mas a maioria não tem, por isso que fica essa coisa aí. Pois é, a gente falou de Cruzeiro, eu lembrei que agora, lá na Toca, cinzas, né? A folia passou, mas o compromisso na folga foi cumprido. Atenção, toca, chamando. Quatro dias de campo assim, vazio. Ninguém desfilando pela Toca da Raposa. Era a folga do carnaval. E você acha que os jogadores exageraram na comida? No samba? Que nada! E hoje nós sabemos da importância de ser profissional. E saberíamos que depois desses quatro dias aí, teríamos aí que voltar com o gasto total pro jogo na quinta-feira. Então, eu tenho certeza que esses excessos aí foram, se tiveram, né? Foram muito poucos e isso é uma coisa bem tranquila de se lidar aí. Mas o que bombou mesmo nesse carnaval dos jogadores foi, ó, o celular. O aplicativo, o WhatsApp. É que o Dudu, o preparador físico, tem um grupo com os atletas e ele mandou todo mundo sacudir o esqueleto. Nós temos um grupo de todos os atletas, né? E nele, o Dudu passou aí todos os dias aí trabalho pra que nós possamos treinar também. Se não teve exagero na folga, no retorno dela teve. Mas de treinamento. Porque eles não podem parar. Afinal, já tem jogo amanhã contra a Caldense. E essa galera quer entrar em campo e fazer um belo desfile. Precisamos aí, pra prevalecer nossa força dentro de casa, pra que possamos aí buscar essa primeira posição aí até o final dos treze jogos. Bom, é o primeiro jogo, Sergi, mas aí fica aquela questão. A gente tá sabendo, aí você tem até relação. É uma maratona. Maratona de jogos. Em trinta dias são oito jogos. E tem jogo que nem foi marcado ainda. É, tem jogo que não foi marcado. É o jogo contra o Murici pela Copa do Brasil. Vai ser marcado nesse meio aqui. Agora, hoje são atletas, não são jogadores de futebol. E eles sabem muito bem que precisam se cuidar. Porque, dentro de campo, um atleta hoje, um jogador aí do meio, ele corre quatorze, quinze quilômetros por jogo. E mais os treinamentos, né? E o Cruzeiro tem uma maratona. Cruzeiro tem Caldense amanhã. Depois, dia cinco, já tem o América de Chofrotone. Dia doze, o Mequinha no Independência. Depois, dia dezenove, o Tombense. Vinte e um, o Joinville pela primeira liga. E com uma curiosidade, né? Quarenta e oito horas, um jogo em cima do outro aí. Vai ter que usar um time sub em alguma coisa. Sem dúvida. Depois, dia vinte e seis, o Berlândia. E dia primeiro de abril, tem o clássico. Contra o nosso freguês lá de Vespasiana. É dia primeiro de abril, não é mentira. É verdade. Fala, Dadazinha. Não, eu tenho que tocar. Freguês, como? Nós temos mais vitória que a Raposinha, Faminto e Madricela. O time que tem mais título em mim é o Clube Atlético, o Mineiro. O que é que eu tenho que falar mais? Vou deixar com o Zé. Não, agora a vez é do Zé. Você deve dar a última vitória do seu time. Não, peraí. Cala a boca. Já tem muito tempo. Eu usei bala agora. O Zé precisa da cara dele livre que vai falar. Mequinha. Mequinha. Você... Solta minha mão. Claro que não. Vagabão. Mequinha não. Mequinha não. Mequinha não. Mequinha. É. Jogava com o Chapecoense. Teve aí esse acerto, esse treino. O que é que foi de inusitado? Enquanto o time treinava de um lado, o outro time treinava do outro lado. Sabe? Do ladinho ali um do outro. Vendo o outro. Tranquilo. Que coisa linda. Palma pro Chapecoense, pro Atlético. Olha. Que coisa linda. Olha as nuvens negras em cima da cabeça dos seus jogadores. Coisa linda. Olha as nuvens negras em cima da cabeça dos seus jogadores ali. Você viu? Alguém você... Não passa por cima do galão da massa. Vale mesmo assim conversando com o Roger ali, né? Rapaz, eu tenho muita história de futebol. Já aconteceu isso com você? Esse Mancini aí. É. A esposa do Mancini, eu conheci na barriga da mãe. É. Olha que coisa linda. Ana Bi. Esposa do Paulo Bil, um dos grandes centroavantes do Brasil. Que legal. É sogro desse rapaz aí. E essa menininha. Nascendo. Tá tentando mostrar se vir. Nascendo. Se firmar na carreira. Gente finíssima. E ele passou aqui por Minas e tem um grande legado, né? Foi o treinador dos 6x1, né gente? A gente não pode esquecer isso nunca. E nós vimos. Continua com o programa. Não vou dar resposta pra ele não. Vamos conferir então, Dada. O time do atleta já tá definido. Já teve o treino. E vamos conferir a escalação. Quero analisar com vocês aí. Vamos lá então. Rodou aí, ó. Olha, Wilson no gol. Felipe Santana e Gesiel. Olha na lateral. O Carlos César. Leonan. Meio Campo. Carlos Eduardo. Ralph. Iago. E o Cazares. Fazendo ali o 10, né? Na frente. Cleiton e Rafael Moura. É um bom time, Dada. Você acha que dá pra encarar a Chapecoense? Tranquilo, tranquilo. Vamos encarar e vamos vencer. Agora, esse pessoal aí tem muitos que estão ávidos para pegar a camisa a três canas. E na hora que entrar, vão golear também. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que o Pérez tem um recado e quer falar agora. Ok, olha só. O que eu tenho a dizer é o seguinte, ó. Lá em casa, todo final de semana, era a mesma coisa. Meu filho queria jogar o game de futebol online. Eu queria ler ouvindo música. E minha mulher não abria a mão de ver a série dela. na internet, ó. Nunca dava conta de tudo isso ao mesmo tempo. Foi aí que eu descobri que precisava de Vivo Fibra. E minha vida mudou. Assinei a banda larga com ultra velocidade e nunca mais tive dor de cabeça com a estabilidade do sinal. Na verdade, só passei a ter um probleminha, né? Agora ficou mais difícil arranjar desculpa pra não assistir as séries com a minha mulher. Não perca a oferta da Vivo pra você. Vivo Fibra. Vivo Fibra. Vivo Fibra. O Cruzeiro tem a equipe mais valiosa do Brasil. O elenco celeste é avaliado em 253,4 milhões de reais. Hoje vamos ouvir alguns dos jogadores mais bem avaliados aí. Eles vão falar sobre esse assunto. Eu acho que isso se vê porque, bueno, estamos num time grande e tem que brigar por todos os títulos. Por isso é que o clube contrata jogadores importantes e, bueno, de nossa parte agora só é demonstrar no campo. Pra nós, isso é uma satisfação muito grande porque mostra que o nosso time tá sendo bem visto, né? Por todo mundo e o resultado aparecendo também. Isso mostra que nós vamos ter um grande ano e temos aí de tudo pra que nós possamos aí fazer um grande ano realmente. e eu acho que, assim, pra essa valorização, na verdade, ser ainda maior e ser mostrada dentro de campo. Serginho? É, exatamente o que nós falamos ontem, né? Os jogadores jovens são valorizados dentro do Cruzeiro. Isso é bom porque o clube tem uma média de idade baixa. Então tem time aí pra muitos anos. Ontem também foi divulgado um ranking, né? O ranking da Comembol. E o Cruzeiro, pelas disputas que teve na Libertadores e em todas essas Copas Sul-Americanas aí, o Cruzeiro é o segundo do Brasil, perdendo só para o São Paulo. Está na sétima colocação. Mais uma conquista aí do nosso grande, do maior de Minas, né? Grande Cruzeiro. Tô aqui pensando, rapaz. Se tivesse um ranking no tempo do Dadá e do Jair Bala, hein? Como é que seria esse ranking pra vocês dois aí? Nossa senhora. É ranking afora, né? 200 milhões de dólares. Não. Só o Dadá vale a valeria do Jair. Dadá e Jair eram 500 milhões de dólares. É? É. Jair, não tinha esse negócio de ranking no seu tempo? Ah, que ranking? Não tinha nada, não. Não existia nada disso, não. Tinha nem cartão amarelo na época, né? Era ranking mesmo, né? Não, eu peguei ainda o cartão. Você chegou a pegar cartão? Peguei. Peguei cartão ainda. Mas como é que era? O camarada sentava o porrete e tudo bem? É. Chegava uma porrada no Dadá aí. Só não valia fingar a mãe. É. Não, você batia lá o juiz daqui de longe, eu falava, porra. Mas se quebrasse, não ia ser expulso? Ninguém ia expulso. Pra fora expulsar. Só sim. Não tinha amarelo. Não tinha cartão, mas era expulso. Não tinha cartão, mas era expulso. O negócio é o seguinte, não tinha esse negócio de amarelo. Já dava pancada e já ia embora direto. Direto. Chuveiro. Estava expulso. É. Quantas vezes, hein, Dadá, você expulsou. Agora, você quer dar um abraço no Jair? Eu quero mandar um abraço. Não, não, Jair. Para a família de Coronel Fabriciano. A Dona Sônia e o pai dela, que são amigos do craque Jair. Não é Dona Sônia. A Sônia é minha amiga. A Sônia? É. A Sônia é esposa. Eu tenho a Sônia e minha esposa, mas a Sônia é minha amiga lá de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Como são praticantes com o pai dela, mandou que você mandasse um abraço. Então. Que você é o rei, que te viu de coroa e tal. Então, um abraço, Sônia, para você e seu pai. Pai, Serginho, manda um abraço lá também. Estou tentando reservar um espaço para você mandar um abraço hoje também. Um abraço para todos lá de Itapecerica, então, né? Isso. Eu vou mandar um abraço para o pessoal de São Joaquim de Bicas. Talvez você dá uma folguinha aqui. Estou lá na farofa, no meu amigo Macarrão, lá no Anemia, filando. Certamente filando e recarregando as baterias. Sempre bom, né? 0,800. Bom demais da conta, Sô. Vai. Olha só, Chapecoense e Atlético, um jogo de oportunidade para muitos jogadores do Galo. Com a palavra, os experientes, por que não? Cleiton e Carlos César. Estávamos lembrando aqui que a história de muitos jogadores, né? Começa assim, com uma oportunidade que ninguém esperava, né? Acho que tem um jogador que se chama Marquinhos, tinha dois jogadores da base na frente dele. E esses dois jogadores não estavam. Então, a oportunidade apareceu para ele. E assim que começa uma história de uma carreira brilhante aí que pode se dizer futuramente. É uma oportunidade de ouro até porque provavelmente eu começo jogando. Então, eu tenho que agarrar da melhor maneira possível essa oportunidade para poder mostrar também o meu valor, a minha qualidade, para ele poder me escalar mais vezes e contar comigo durante o decorrer dos campeonatos que vão ter. A estreia de alguns, né? O primeiro jogo de muitos jogadores, a decisão e o fato de manter uma semana feliz para uma estreia no Libertadores. Claro que a gente tem, a nossa equipe é muito madura para não deixar abalar, né? Mas é muito importante, né? Cada ponto que a gente fala aqui é muito importante dentro da colocação de cada situação aqui. É um jogo importante para quem vem atuando menos tempo, né? Entrando, às vezes, no decorrer da partida. E muitos jogadores que ainda não jogaram esse ano, fizeram o primeiro jogo. Acho que nós vamos procurar aproveitar da melhor maneira possível. E a gente espere lá e conseguiu uma vitória ou no mínimo um importe para a classe ficar. Bom, só lembrando aí que o Michael Swell, né? Está se recuperando numa bobeira na coxa. E o Yuri, ele foi acertar lá com o futebol da China. Quem foi o lugar do Yuri? Marquinhos do Sub-20. Mais um garoto vai ter chance. A meninada está ali esperando a oportunidade. Realmente, o atleta está cheio de garoto na base aí que precisa de uma chance. E esse menino vai viajar e vai ter chance de encher o bolso de princípio. Mas, em primeiro lugar, jogar bola, meu filho. Jogar bola lá para continuar com você. É importante, né, Jair? Eu sei com a sua experiência essa questão de dar chance para os garotos. Você mesmo, a gente mostrou aqui. O Fred. O Fred. E tem que dar chance para a garotada mesmo. Na América também tem muitos jogadores bons. Meninos da base que têm condições de jogar no profissional. Eu acredito que, aos poucos, vai chegar lá. Tem que passar experiência, tranquilidade para o garoto, porque estão errando na cara do gol. Não, isso é tranquilidade. Tem que ter paciência. Tem que esperar. Porque, às vezes, o menino é ansioso, né? Acontece isso. Mas tem que dar mais oportunidade. Não é porque em algum jogo ele não foi muito bem que vai acabar com o menino. Não. Paciência, dá oportunidade que ele chega lá. Os clubes que não investem na base, principalmente os grandes clubes, estão fadados aí à falência. Porque o futebol está ficando muito caro. Inclusive, isso foi uma tese de TCC meu há alguns anos atrás, né? E eu falei isso. Falei que o futebol está caro e a falência dos clubes era eminente. Então, a gente está vendo isso aí agora. É aí que está acontecendo. Tadá, o galo canta e a bola rola no CT logo cedo. Isabel Guimarães com as notícias do dia do Alvinegro. Tem selfie, hein? É selfie flash. Ó que chique. Noterol Esporte, ó. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, bancada. Aqui, ó. Ao fundo, a equipe considerada principal do Atlético em campo. O pessoal se reapresentou ontem, mas com treinamento fechado para a imprensa. Ficaram só na academia e já estão treinando para enfrentar. No final de semana, o Vila Nova, o Leão do Bom Fim. A tendência é de que Roger Machado mande o time com força total. Com exceção do Rafael Carioca, que levou o terceiro cartão amarelo. Portanto, está suspenso. Deve ser substituído pelo Iago. Porém, o Iago está viajando para Chapecó com a equipe que joga hoje. Deve voltar amanhã e já está no lugar do Rafael Carioca. Michael Suel, no departamento médico, ainda não foi constatada nenhuma lesão. Porém, ele já está em tratamento de dores no posterior da coxa direita. Notícias aí devem surgir nos próximos dias sobre o Michael Suel. E por aqui, treinamento em campo. Treinamento pesado comandado pelo Diogo Giacomini, já que o Roger Machado está com a equipe em Chapecó. E a vocês, um beijo selfie. Valeu, galera! Valeu, galera! Que beijinho bonito! Você revigora, né? Respira fundo! Você nem ir lá para a bica, você revigora por aqui mesmo. São João do Rei virou a cidade de São João do Rei, Dadá. Ele esteve no bloco Aqui é Galo, que sai toda terça-feira de carnaval na cidade. Dadá é o patrono do bloco que fez a festa. Dadá, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Na chegada do bloco Aqui é Galo, olha a recepção para o Dadá Maravilha. Dadá, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É, realmente, eu estou me beliscando para acordar, porque acho que eu estou dormindo. O carinho do povo. Agora, uma coisa, eu falo com muito orgulho. TV Alterosa, uma audiência de mina, enlouquece o povo em qualquer lugar que a gente chega. Obrigado, Deus, por essa dádiva. O Kelsi, ele é o padrinho do Aqui é Galo. É padrinho do bloco. Com maior honra e satisfação para a gente. É bom demais isso aí. Um abraço, um maior. Maior de Minas, Dadá. Maior de Lerito. Ele é forte, ele é poderoso. A gente, olha o que a gente não faz pelo Alterosa Esporte, Péricos. A gente completamente molhado. O rei não. O rei está bem tratado. Está de capa de chuva. Dadá Maravilha. Chega aqui, você tem que dar atenção com o Alterosa Esporte também, Dadá. Eu sei. Olha aqui, olha aqui, Péricos. O rei bem tratado. Olha a situação da repórter. O negócio está bom para o meu lado não, Dadá. Tudo por você. E agora, eu queria chamar aqui, você vai ensinar, como é que você chama? Mazurkiewski. O Dadá vai ensinar o samba dele para você. Você vai ter que repetir. Olha aqui, olha. Queixo no peito, queixo no peito. Queixo no peito. Olha aqui, olha. Queixo no peito. O que é que o Dadá representa para a torcida do Atlântico? É tudo, o Dadá é tudo. Representa o Galo. Galo forte. Galo forte. Vocês estão observando aqui, gente? O Dadá, ele veio homenageando os nossos funcionários da limpeza, né Dadá? Exatamente. Ó. E eu estou achando. Obrigado, Deus. Mais uma tarde pra sua na minha vida. Esse povo aqui de São João Del Rey é maravilhoso. É um povo, é o máximo. Agora, como é que você chama? Vianney. O Vianney tá querendo saber do Dadá? Se ele veio aqui só vestido assim, só pra homenagear o pessoal da limpeza, ou é porque você veio aqui no carnaval pra passar o rodo? Pergunta do Vianney. Não, o Dadá faz gol, faz gol. Obrigado por ser aqui na nossa terra, São João Del Rey. Eu fico muito feliz de receber aqui. E agora o galão aqui, ó. Esse galão. Esse galão é a alegria da massa atleticana. Todo mundo beijou o pé do Victor naquela defesa. Eu quero beijar a sua teta naquele gol 71, Dadá. É um novo brasileiro. É! Tati, só que me ofereço um abraço que você é gente boa, tá? Obrigado. Obrigado. Já assisti muito jogo no Mineirão. Vamos falar em segredo. Você é do time rival? Ó, o Dario é uma pessoa que todas as pessoas esportivas, você entendeu? Admira ele por ser um ser humano muito bom. Uma boa pessoa. É realmente emocionante. A minha carreira sempre eu batalhei pra ter o reconhecimento do povo. Principalmente do atleticano. Mas um cruzeirense gostar do Dadá é uma dádiva. Obrigado, Deus. Porque eu faço tudo pra agradar o povo. O Dadá é bonito. É maravilhoso. É lindo. Sempre que eu conheci ele. Eu nunca me conheci o Dadá e o caminho não passa na minha frente. Olha que beleza. Você pegaria o Dadá no carnaval? Pé, pega nisso. Não dá um selinho no Dadá. Dá um selinho no Dadá. Dá um selinho no Dadá. Ganhei! 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 chuva! E o Dadá que arrumou uma noiva aqui no bloco, né? Você vira aí, né Dadá? Várias noivas, né Dadá? É isso aí. Perquinho, vou falar uma coisa. Deus está aqui em São João del Rei. Porque essa alegria é só com Deus no corpo, pra o pessoal se animar e esbaldar tanto. A animação aqui tá total. Sinceramente, eu acho que aqui é o paraíso terrestre. Agora, Dadá, maravilha. A gente molhou. Tá igual o peixinho. E você sabe que lá no estúdio tem o Vaquinha, que é o Perkins, né? Faz o mu aí pra gente encerrar. Mu! Ô, Vaquinha! Mu! Só porque você me fez tomar chuva, Perkins e Souza. Segura essa! Beijo! Vamos puxar essa bateria aí? Vamos lá! Vamos lá! Pra cima, pra cima! Pois é. Isabel, em homenagem a você que tomou chuva. Também vou tomar chuva aqui, ó. Pronto. Que isso? Não, não. Pronto. Eu sei quem quer trabalhar na rua com chuva. Eu sei a dureza que é esse negócio aí, rapaz. Tá bom? Ah, qual é? Muito bem. Eu sou solidário aqui, tá vendo? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo.